Olá, muito bom dia! A paz do Senhor! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso momento de oração desta segunda-feira abençoada que o Senhor nos dá para viver. E eu estou aqui nesta manhã trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração e ela vai transformar o seu dia. Ela vai chegar em bom momento para você. Hoje eu quero falar sobre coragem, que não é exatamente a ausência de medo, mas você vai entender exatamente o que eu quero dizer e aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Preste muita atenção, porque a sua semana vai ser muito diferente e vai ser uma bênção se você der atenção àquilo que eu vou conversar com você agora, aquilo que o Espírito de Deus vai falar com você, tá bem? Deixa eu só me apresentar para você que é novo aqui no canal. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante. E aqui nós temos três ações diárias, basicamente. Nós lemos a Bíblia todos os dias, o link está aqui na descrição do vídeo, da leitura de hoje. Dois, nós refletimos na palavra de Deus, como neste momento. Nós chamamos de devocional, um momento com Deus, de empoderamento, de transformação, com Deus falando ao nosso coração. E um terceiro momento, que é uma intercessão, uma oração poderosa que fazemos todas as tardes, clamando pela presença do Senhor e profetizando as bênçãos e as maravilhas do nosso Deus. Portanto, se engaje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha participar do canal, porque tem sido uma grande bênção aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso, eu insisto para que você faça parte, porque Deus tem nos dado muito aqui pelos últimos anos aqui no canal Vida Abundante. Tem sido uma bênção. Olha só, Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. É impossível a gente não ter medo de alguma coisa. A questão é, do que exatamente estamos falando? Qual o tipo de medo? Existe o medo que paralisa. E existe o medo para o dente, por exemplo. Não colocar o dedo numa tomada é importante. Tem que causar medo numa criança, por exemplo. Ela vai e coloca o dedinho lá, toma um choquinho. Então, aquilo dá medo nela. Lógico, esse é o tipo de medo que nos protege. Tem tantos outros exemplos. Mas tem o medo que nos paralisa. E nesta manhã, eu vim aqui especificamente para falar desse outro. Que na verdade, o que eu quero enfocar? A coragem. Você, para vencer o seu medo paralisante, o medo que atrapalha, o medo que impede que as bênçãos do Senhor sejam vividas por você, é o medo que não permite você ser corajoso. E a Bíblia nos fala de homens e mulheres de coragem. Então, aqui, Deus está falando através desse texto de Isaías 41.10. Não tenha medo. E Ele fala o porquê que nós não devemos ter medo. Porque Ele está conosco. E Ele fala, porque eu estou com você, não tenha medo e não desanime. Lute. Vá atrás de seus objetivos. Busque a Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Nós estamos aí, gente, vivendo mais uma onda dessa pandemia, de doenças. Agora tem também a gripe. Tem tantas coisas. Você não sabe mais se é covid, se é gripe. E pessoas adoecidas. Sabe? Mas você não pode ficar com medo paralisante sobre a sua vida. Você precisa ser corajoso. Talvez ser corajoso ou corajosa para vencer um pecado. Ser corajoso ou corajosa para dar um passo além. Ser corajoso ou corajosa para sair de onde você está e para ir para a presença de Deus de alguma forma. Eu não sei qual é o medo que te paralisa. Mas não fique parado nele. Você vai precisar buscar força. Porque o seu Deus está vivo. O seu Deus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E nele você pode ser também. Você é sempre vitorioso. Então, eu estou falando a um coração que está com algum medo nesse dia. Eu não sei o que está lhe causando medo. Talvez sejam as ondas turbulentas. Assim como quando os discípulos estavam naquele barco no Mar da Galiléia. E as ondas estavam quase afundando o barquinho. De repente aparece Jesus. E diga, não tenham medo. Sou eu, o Cristo. Eu estou com vocês. E aí, então, aquelas águas se acalmaram quando Jesus entrou naquele barco. O Espírito de Deus está batendo na porta do seu coração agora. Ó, preste atenção. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Ele está com você. Ele está ao seu lado. Amém? Posso orar pela sua vida? Não tenha medo, mas tenha coragem. Vamos trocar agora o medo por coragem? Vamos junto comigo? Vamos? Então, você vai verbalizar aí onde você está. E eu vou verbalizar aqui. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai ser uma bênção. Senhor, em nome de Jesus. Eu arranco agora, no nome de Jesus, todo medo, Senhor. Toda angústia. Toda tensão. Todo estresse. Do coração dessa pessoa. E agora isso é substituído por coragem. Isso é substituído por esperança. Isso é substituído, ó Deus, por uma pessoa corajosa diante de Ti. Porque o Senhor é conosco. Deus não permita que esse medo paralise este meu irmão, esta minha irmã. Mas que agora ele vença o medo. Lançando sobre Ti, meu Deus, todas as suas preocupações. E que ela perceba, que ela entenda que o Senhor está com ela. E que essa semana seja uma grande bênção. Que essa semana seja poderosa. Que essa semana seja vitoriosa. Que essa semana seja uma semana dessa pessoa superar tudo isso que ela está enfrentando. Seguir adiante. E entender, perceber que o Senhor é com ela. E que tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus, tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus, tudo vai ficar bem. Oh, aleluia. Pai, aquele que está com medo dessa enfermidade. Espírito de enfermidade, sai agora da vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Aquela pessoa que está paralisada nos vícios. Está com medo de todas essas coisas. De coisas esquisitas que estão acontecendo. Senhor, que tudo isso agora caia por terra. Em nome de Jesus. E que essa pessoa levante-se na tua presença, oh Deus, para viver algo precioso e maravilhoso essa semana. Em nome de Jesus, o abençoe para que ela seja livre. Livre, livre, livre. E te busque de uma maneira livre e total. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Isaías 41, 10. É o que a palavra de Deus te diz neste dia. Seja corajoso. Seja corajosa. Pois Deus está com você. E tudo vai ficar bem. Repita comigo assim, oh. E tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Lembra de se inscrever aqui se você não é inscrito. E leia a Bíblia conosco. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem uma palavra de explicação da leitura. E dá para você também baixar o nosso plano de leitura diário. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.